Bota até posar no meu malote Vitinho Apelão, o Apelão Ratão Bate, bate com tensão É o Murilo do Recife O rei dela está ligado, né caralho? Final de semana, é muito baratino Gato com o profundo até te encher o teu libido Faça o teu desejo, se realizar Red e Ciroc pra nós dois baratinar Uma noite comigo, uma lote eu vou gastar Pode até posar no meu malote É que o pai conta forte Traz as Red e Ciroc pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pede topa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Batuca, batuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapar a bunda Batuca, batuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapar a bunda Pá na bunda, pá na bunda Pá na, pá na, pá na bunda Puxão, puxão, puxão de cabelo e tapar a bunda Puxão, puxão, puxão de cabelo e tapar a bunda Puxão, puxão de cabelo e tapar a bunda Final de semana, é muito baratino Cato com o profundo até te encher o teu libido Faça o teu desejo se realizar Red e Ciroc pra nós dois baratinar Uma noite comigo, uma lote eu vou gastar Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as Red e Ciroc pra ela tomar Aí que ela joga o pote, pede topa bem forte Quer agressividade, então vai tocar Cato, cato, cada profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tá para a bunda Cato, cato, cada profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tá para a bunda Puxão de cabelo e tá para a bunda Puxão de cabelo e tá para a bunda Pam, 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 buda Apai relação de verdade Coelho Apaiução de verdade é Coelho ac �is acotoar meu beat Puxão de cabelo e tá para a bunda Cato, 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 độ e tá para a bunda Certificação do território pegou a bunda Protensão do mundo micrinho e tá para a bunda